Dezenas de famílias aguardam uma solução para o drama que vivem há quase um mês, quando suas casas foram demolidas a partir de uma reintegração de posse da Companhia de Transmissão Elétrica Paulista, em Mogi das Cruzes. Veja na reportagem de Leandro Chaves. Essas telhas encostadas num muro foram o pouco que sobrou da casa do seu Valdemar. Foi neste terreno no bairro de Jundiapeba, em Mogi das Cruzes, que ele morou por 14 anos. Só que no dia 22 de maio, a residência foi demolida por conta de uma reintegração de posse movida pela CETEP, a Companhia de Transmissão Elétrica Paulista. Esses 24 dias estão sendo um pesadelo, porque você tem na sua casa, depois tem que sair, é pesadelo. E tem muita gente aqui que ficou 4, 5 dias aqui, como vocês estão vendo, essa maca aí é de fogueira, que nós não temos que ficar. Hoje eu tenho aqui, mas meu neto está no canto, está difícil, é complicado. Assim como ele, mais de 60 famílias tiveram que deixar suas casas. A CETEP alega que as moradias eram irregulares e estavam muito próximas das linhas de alta tensão, colocando em risco a segurança e a vida das pessoas. O problema é que não foi encontrada nenhuma alternativa para quem vivia por aqui. Sem ter para onde ir, alguns moradores foram acolhidos por esta igreja. A igreja foi a única que ajudou a gente, na verdade. A única que abriu as portas para a gente. O que eles pôde fazer por nós, eles fizeram. O Brasil não dá condições para a pessoa dar a volta por cima, entendeu? E a situação que já é crítica pode ficar ainda pior para os moradores aqui do bairro de Jundiapeba. Outras 204 famílias ainda moram aqui na região. A companhia de transmissão de energia elétrica fez essa marcação a partir desta casa. O que significa que tudo isso aqui também será removido. A concessionária anterior, que chamava CESP, ela tinha autorizado 7 metros e meio de distância do fio de alta tensão. A atual empresa, CETEP, ela está exigindo 25 metros de distância e fez essa demarcação que você citou. Agora, é muito cômodo para a empresa que não cuidou da área, não zelou pela área, deixou as pessoas ocuparem. Chegar agora, notificar, falar, você tem 30 dias para sair, sem nenhum tipo de indenização. E se não sair, eu peço para a justiça demolir tudo. Eu acho que o próprio judiciário tem que ser mais sensível e entender que isso não é nada justo. A assistente social, Elaine, conta que ontem a prefeitura ofereceu um auxílio moradia no valor de 540 reais durante seis meses para apenas sete famílias. Os moradores pedem o auxílio para todos os desabrigados, até que uma unidade habitacional seja construída em caráter definitivo. Para a gente é muito difícil dizer para 61 que apenas sete que estavam na igreja, tem a possibilidade do auxílio aluguel e os demais não. E a situação das outras famílias, qual que é? Pessoas estão na casa de parentes, a gente tem um caso aqui de uma moça com um filho que está morando na casa de um desconhecido. Então, para a gente que é mulher é muito difícil isso. A gente percebe o descaso do poder público. A gente percebe o descaso do poder público.